Este domingo, 9 e meia da noite. No N de Notícias desta semana, nós vamos conversar sobre a celebridade e o fato. O que é mais importante hoje para quem consome informação? A celebridade foi mais importante no carnaval que passou? Nós vamos conversar sobre esse assunto com o jornalista Ricardo Boechat, colunista de O Globo e da Rede Globo. Valorização da notícia que envolve a gente, eu acho que ele é internacional e acho que a imprensa não vai ter como fugir disso. Com o jornalista e escritor Ricardo Cravo Albim, especialista em música popular brasileira e com a jornalista Andréa Dantas, editora-chefe da revista Caras em São Paulo. Se a celebridade tem mais destaque, é porque o público gosta mais de celebridade. N de Notícias, com Renato Machado, neste domingo, 11 na noite. Boa noite. Um depoimento exclusivo nos fez adiar a apresentação da reportagem sobre os lençóis maranhenses. O Globo Repórter de hoje traz um relato impressionante que desvenda as entranhas da corrupção e envolve alguns dos políticos mais importantes do país. Nisseia Pita, ex-mulher do prefeito de São Paulo, revela com exclusividade os esquemas de pressão em negociatas que envolvem a administração do ex-marido. Conta como o dinheiro público foi usado para interesses pessoais. Denuncia a troca de favores entre políticos poderosos. E conta ainda como testemunhou a compra de votos na Câmara de Vereadores. O depoimento, dado ao repórter Chico Pinheiro, foi gravado em três dias. E é um registro do lado obscuro da política nacional. Ela conhece como poucos os bastidores da política de São Paulo. Foram quatro anos ao lado do marido como secretário de finanças de Paulo Maluf. Depois, outros três com ele no papel de prefeito. Nunca fugiu da polêmica. As críticas da primeira dama, a administração de Celso Pita, se tornaram públicas. E os palpites de Nisseia na prefeitura de São Paulo lhe garantiram algumas inimizades. Foram quase 30 anos juntos, mas o casamento dos dois ruiu sob o peso do poder. Dona Nisseia nos procurou esta semana para o que ela chamou de um desabafo. Abalada com os rumos da separação litigiosa e apoiada pelos dois filhos, ela resolveu contar em detalhes os fatos que a foram afastando do marido. São histórias que passam longe de simples briga de casal. A senhora diria que o prefeito Celso Pita não é o homem Celso Pita que a senhora conheceu. O que mudou? Infelizmente, não é mesmo. O que mudou foi ele não ter conseguido ser forte o suficiente de não se envolver com toda essa corrupção que está alojada na prefeitura. Ele antes da prefeitura era, na sua opinião, um homem honesto? Eu digo que não só antes da prefeitura, como até um certo ponto da administração dele, ele era. Hoje é só? No momento não foi possível, mas ele conseguiu. Foi aí até que eu perguntei para ele se teria sido uma ameaça de morte que tivessem ameaçado a mim ou um filho para ele poder participar de um esquema desse. Porque só um motivo assim não justifica. Mas pelo desespero, as pessoas até fariam. É quase que um sequestro. Você está com uma arma na cabeça. Participar de que esquema? Dessas corrupções. Casos de corrupção deram o tom aos três anos de Pita na prefeitura. O maior deles explodiu no final de 98. Marco Antônio Zepini, fiscal de uma administração regional, foi flagrado recebendo 15 mil reais de uma comerciante. Terem sim pessoas ainda pagando para fiscais para poderem trabalhar. Junto com o fiscal, a prefeitura apreendeu parte do dinheiro arrecadado em outros 500 pontos comerciais visitados todos os meses pelos fiscais. Na agenda de um deles, códigos e cifras revelavam o esquema de ação da quadrilha. Denúncias contra fiscais pipocaram em todas as regionais. Na região central da cidade, os ambulantes também contribuíam para a caixinha. Já tem três anos que eu dou dinheiro para ele toda semana. Nove fiscais foram parar na cadeia. Dois se defenderam, dizendo que trabalhavam a mando de Rana Garipo, um vereador recém-eleito deputado estadual. Ao que parece, um problema de polícia vira uma questão política. A população pressiona e os vereadores instauram uma CPI para investigar as denúncias. As primeiras evidências do envolvimento de vereadores em casos de corrupção não demoram a aparecer. Tânia de Paula, assessora do vereador Vicente Viscome, confirma a participação dele no esquema das propinas. Repassei. Alguma coisa para o Vicente? Sim. Conchavos, negociações, troca de favores. Os vereadores acusados fazem de tudo para escapar da cassação. A minha mão deve ser uma mão de gigante, porque eu tenho mais ou menos 35 amigos nesta casa. Eu tenho certeza que eu vou carregar sempre na minha mão. O impeachment do prefeito começa a ser discutido. Mas depois de 90 dias de investigação, uma decisão surpreende a cidade. Os vereadores governistas conseguem o que parecia impossível. Votam pelo fim da CPI. A senhora afirmaria que todos os vereadores que votaram pelo fim da CPI da corrupção, a CPI da máfia dos fiscais, receberam dinheiro para votar pelo fim da CPI? Eu afirmo que todos os vereadores, porque o representante da Câmara, que é o presidente Armando Meilão, que era o intermediário, junto com Augusto Meilão, que é o secretário de governo. Quer dizer, o vereador Armando Meilão, que não votava, mas era o presidente da Câmara, negociava com a Prefeitura, na pessoa do secretário Meilão, o valor... O valor de cada vereador para votar contra a CPI e contra o impeachment. Carlos Augusto Meilão é o atual secretário de governo de Celso Pita. Ex-diretor do Banespa, é um especialista em títulos públicos, os chamados precatórios. Armando Meilão é o presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Foi indiciado pelo Ministério Público por envolvimento na máfia da propina. Quanto se pagava ao vereador? Eu nunca soube... Eles começaram a falar em valores, mas discutiam que era muito, muito, então eu nunca cheguei a saber exatamente o valor que era. Mas pode ter certeza que não era pouco, porque eles são muito, eu diria, gananciosos. Eles não se contentem, porque não é só no caso de impeachment ou CPI. Eles criam situações na Prefeitura, causam situações para ter na Câmara situações delicadas e difíceis da administração, até porque também nisso eles negociam. O que o prefeito dizia do valor, sobre os valores? O que o prefeito Celso Pita dizia? Que não há dinheiro que chegue para eles. Eu queria me falar, não há dinheiro que chegue para esses vereadores. Quer dizer, está vendo? Por isso que eu te falei. Grava, filma, pega, porque isso é, Celso. Você não vai viver refém de ninguém mais. Ele disse alguma vez para o secretário Mayberg, na sua casa, que os vereadores queriam muito? Mas o Mayberg que vinha trazer os valores, dizer para o meu marido, o cara, os valores. E o Celso dizia. E de onde sairia o dinheiro para pagar esses vereadores? Bom, se a Prefeitura tinha dificuldades financeiras, provavelmente essas empresas que têm negocio com a Prefeitura, têm obras na Prefeitura, elas deveriam estar colaborando de alguma forma, porque meu marido não tem. dele, pessoalmente, eu mesmo ainda. E se a Prefeitura não tem, porque o que eu sempre soube, é que ele herdou. E não pode ser um dinheiro que saia legalmente da Prefeitura? Legalmente, não tem como sair legalmente. Um ano e três meses depois do escândalo da máfia da propina, apenas o fiscal preso em flagrante foi condenado. 15 pessoas estão presas e outras 120 tiveram as prisões preventivas decretadas, mas estão em liberdade. Entre os 90 denunciados pelo Ministério Público, estão dois vereadores e um deputado estadual que perderam seus mandatos. Os promotores de justiça fizeram as contas. A corrupção deu prejuízo de 15 bilhões de reais aos cofres de São Paulo desde 92. Isso significa duas vezes mais do que a cidade tem para gastar em saúde, educação e obras. E garantir maior qualidade de vida para seus moradores. Os recursos do Estado não chegam no ponto final que seria para ser utilizado para políticas de saúde, educação, moradia. E o que dizia disso tudo o seu marido, o prefeito Seus Pita? Porque ele não participava. Por isso que o secretário de governo que fazia parte do outro. Ele não apresentava o seu Seus Pita nessa negociação. Mas ele sabia. Assim como eu também sabia. E o que ele dizia disso tudo? Que isso ele herdou. Já vinha um vício. E que não adiantava eu querer consertar uma coisa. Que já vinha da época do Dr. Paulo Maluf. O secretário de governo, Edivaldo Alves Alves Silva, já fez assim o período todo quando o Maluf foi prefeito. E que o Seus herdou isso do Maluf. E que não seria eu, era muita pretensão. A minha, ele dizia. É muita pretensão a sua, achar que eu e você vamos acabar com isso. O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Armando Melão, negou agora há pouco que tenha negociado com o prefeito Celso Pita o pagamento de propina para os vereadores. O presidente da Câmara disse também que vai processar a dona Nisseia Pita por calúnia e difamação. O secretário municipal de governo da prefeitura paulista, Carlos Augusto Meinberg, disse que só vai falar por intermédio dos seus advogados. Você vai ver a seguir. Propina em troca de informação privilegiada. Nisseia Pita revela as ligações perigosas entre empresários e políticos. Aos 10 anos, ele aprendeu a costurar e modelar. Gosta de misturar estilos. É inovador e radical. Um legítimo representante dos anos 90. Alexandre Ercovitch. Você está no mercado internacional, você não pode fazer uma cor, apostar numa cor que acabaram de apostar. O mercado vai estar saturado, por exemplo. Então você tem que olhar para tudo. Estilo em Almanac, com Regina Martelli. Reapresentação na madrugada de sábado para domingo. Reviu. Você escolhe. A Globo News exibe. Sem fronteiras. O Irã pode estar à beira de uma grande virada. Os reformistas conquistam 70% do parlamento. Depois de 22 anos de vida da República Islâmica. As possibilidades da democracia no país e no Islã. Reviu. Neste sábado, 10h30 da manhã e 4h30 da tarde. Ele é um desafeto declarado. Nisseia Pitta chegou a exigir que o marido assinasse a demissão dele. Mas não se deu bem na queda de braço. Dois anos depois da posse, o médico Jorge Pagura continua no comando do Sistema Municipal de Saúde de São Paulo. E a acusação agora é contra ele. A senhora tem conhecimento de irregularidades na área da saúde, onde está a secretária, o senhor Jorge Pagura? Tenho. Chegou para mim uma lista, que é a centena da prefeitura, da secretária de saúde, que só a departamento de compras da prefeitura que pode ter. Que ele passa essa relação de preços para os laboratórios, que seriam cartas marcadas, sabendo qual o valor. Então eles fazem a compra e a partir daí ele teria, ele e o cunhado dele, que é o chefe de gabinete. Aliás, essa parte quem faz é o chefe de gabinete dele, que é o cunhado dele. E recebendo 25% por fora. Neurocirurgião renomado, Jorge Pagura ficou conhecido tratando de gente famosa. A modelo Cláudia Liz, o locutor Osmar Santos, o ator Gerson Brenner. 25 anos de profissão, trocados pela política. Com carta branca do prefeito, Pagura acabou com o Paz, o plano de atendimento à saúde. Um sistema de cooperativas criado pelo ex-prefeito Paulo Maluf. Denúncias de superfaturamento, pagamento de serviços não prestados, contratos sem licitação, enterraram o Paz. E o sistema de saúde continua endividado, falido. E uma outra irregularidade que eu estou sabendo, é que no Paz e Campo Limpo, e talvez em outros também, eles estão fazendo cirurgias plásticas, para pessoas de interesse que possam fazer, trazer votos nas próximas eleições, que têm acesso a uma comunidade maior, eles estão fazendo cirurgias plásticas. O que é doloroso, porque o Paz não tem condições de atender nem trabalhos de autocridia, quanto mais cirurgia de estética. A rota de colisão entre Nisseia Pitta e o prefeito começou a se agravar há dois anos. Quando ela embarcou para a França com o marido em 98, Nisseia estava certa de que atendia a um convite dos organizadores da Copa do Mundo. Mas, segundo ela, só ao desembarcar percebeu que por trás da viagem estava um homem rico, poderoso. Quando nós chegamos lá em Paris, quem estava nos recebendo era o Najonaz. Eu já fiquei muito sentida. Eu já fiquei aborrecida e falei para o meu marido, que não entendia por que o Najonaz estaria nos recebendo lá. E ele disse que tinha apartamento lá, que não tinha problema nenhum, que ele estava querendo ser gentil, e ia nos levar até para um jantar. Depois, no dia da Copa mesmo, nós fomos informados que já estava saindo aqui na imprensa, que nós estávamos ao lado dos Najonaz e que tinha descoberto que o hotel que nós estávamos pagando a estadia diária e tudo, tinha sido por uma empresa de um grupo francês que tinha alguma coisa com a prefeitura. E aí foi um corre-corre, sai desse camarote, vai para um outro, e aquilo me deixou... Olha, no dia da Copa eu não soube que isso. Eu soube que o Brasil perdeu, mas não soube como foi o jogo. De tão desesperada e ansiosa. Não vi a hora de chegarmos no hotel, então eu sugeri ao meu marido que ele usasse o cartão, fosse realmente confirmar se aquele hotel já estava pago. Estava pago? Estava pago. Então, meu marido entrou com o cartão dele, o decreto dele, pedindo para desfazer, e teve que, para refazer isso, foi preciso que ele pedisse, o gerente não tinha autonomia para fazer, mas pediu para uma pessoa acima dele, que desceu desfazendo tudo, e meu marido disse, olha, isso no meu país é corrupção. O grupo francês a que Nisseia se refere tem participação na Vega Engenharia Ambiental, empresa que presta serviços de limpeza pública à prefeitura de São Paulo. Mas não foi em Paris o primeiro contato do casal Pita com o investidor Naje Narras. Segundo Nisseia, Narras tentou uma reaproximação entre o prefeito e Paulo Maluf, depois que os dois trocaram insultos publicamente. Ele foi lá em casa com o intuito de dizer, comentando conosco, que era importante uma reconciliação de São Paulo Maluf conosco. Então eu disse para ele, da minha parte, isso não acontecerá jamais. Eu não tenho dentro de mim ódio de São Paulo Maluf, esse tipo de sentimento não está no meu coração, mas eu acho que o mundo é muito grande, eu quero que ele seja muito feliz, a família dele muito feliz, até porque houve uma relação de sentimento entre nós durante aquele tempo todo que nós convivemos. Mas infelizmente foi cortado de uma forma muito dolorosa. Eu, pelo menos, e meus filhos sofreram muito com tudo o que aconteceu conosco. Então eu disse a ele que da minha parte não haveria, o Celso poderia responder por ele, mas a minha parte seria impossível. E aí, o segundo momento da conversa, ele disse que era importante que meu marido começasse a pensar em fazer um caixa, porque ele tinha uma experiência enorme pelos processos que ele teve na vida dele toda. Ele, sendo um homem rico, pagando a fortuna que ele teve que pagar com os advogados, ele quase quebrou. E meu marido e eu éramos pobres, não tínhamos situação financeira, para pagar grandes advogados, e quando terminasse a administração, meu marido teria muitos processos. Então era bom que meu marido começasse a fazer um caixa. Eu pedi para ele se retirar. Na Ginarras não foi encontrado. Na casa dele, funcionários disseram que o investidor está viajando. O secretário municipal de saúde, Jorge Pagura, está em Porto Seguro, na Bahia. Por telefone, disse que a maior parte das compras da secretaria é feita por cooperativas, e que ele não interfere nas concorrências. Veja a seguir. A pressão dos poderosos, como políticos influentes, transformam dinheiro público em benefícios pessoais. No movimento dos corpos, nas batidas ritmadas, nas cores e fantasias, o retrato de um povo. As nossas raízes, os nossos artistas. O teatrólogo e romancista Ariano Suassuna, um defensor apaixonado da cultura nacional, e a aula espetáculo, uma reflexão sobre a formação da cultura brasileira, sob a ótica do carnaval popular. Especial Ariano Suassuna, uma aula de Brasil. Neste sábado, 11 da noite. Para manter você sempre atualizado. Um jornal objetivo, ágil, com os fatos do momento. Aconteceu, você fica sabendo. Em cima da hora, de segunda a domingo, no começo de cada hora. a prefeitura de São Paulo e a prefeitura de São Paulo e a prefeitura de São Paulo. No início de 97, Celso Pita herdou, do ex-patrão e padrinho político, dívidas públicas e privadas. Um bilhão de reais. Entre as dívidas para com as empresas privadas, uma delas colocou no caminho do novo prefeito, um dos homens mais fortes da república, o ex-senador Gilberto Miranda. Era um jogo pesado, muito pesado, de muita agressividade até, eu posso dizer. Um jogador duro, Gilberto Miranda nasceu pobre no interior de São Paulo. Começou a enriquecer em meados dos anos 70, quando foi para o Amazonas, advogar para um fabricante de calculadoras, acusado de contrabando. Virou sócio. Em 20 anos, ele formou um patrimônio de meio bilhão de reais. Duas evidências dessa riqueza. Esta ilha no litoral paulista, avaliada em 10 milhões de reais. E a casa em São Paulo, mais 4 milhões. Dos negócios, Gilberto Miranda passou para a política. Tesoureiro de campanha do ex-governador do Amazonas, Gilberto Mestrinho. E depois, suplente de outro político local. O ex-senador, e atual governador amazonino Mendes. Quando o amazonino deixou o Senado, para assumir a prefeitura de Manaus, Gilberto Miranda se tornou senador, sem ter recebido um único voto. Quando já exercia todo esse poder, Gilberto Miranda entrou na vida de Nisseia e Celso Pita. Ele é um intermediário do senhor senador, presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, na cobrança que a prefeitura deveria pagar, que já é uma dívida herdada também do senhor Paulo Maluf, de uma empresa que é a OAS, que é da família do senhor Antônio Carlos Magalhães. A OAS é uma empreiteira da Bahia, com negócios em outros setores, além da construção civil. Um dos donos é o genro do senador Antônio Carlos, César Araújo Mata Pires. Em São Paulo, a OAS tinha participação na Vega Sopave, uma empresa contratada por Paulo Maluf para fazer a limpeza urbana. E construiu unidades do Singapura, a Avenida Água Espraiada, na zona sul da cidade, e o viaduto Luiz Eduardo Magalhães. Nós estávamos no MASP, em uma inauguração de uma exposição, quando o celular do meu marido tocou, ele atendeu, ele dizia que ele fosse correndo para lá, para a casa da residência. Quem era o celular? E nós fomos para a residência dele, então ele ligou para o senador, e disse, eu estou aqui com o prefeito, mas ele falou, falou no telefone, e em seguida desligou e disse, olha, ele está tão bravo com o senhor que nem quer falar com o senhor. Quem está tão bravo? O senador Antônio Carlos Magalhães. Ele está tão bravo que ele nem quis falar com o senhor. Bom, eu tremia, meu estômago revirava, e eu não entendia o que estava acontecendo. E por que o prefeito, o senhor Supita, poderia temer o fato de o senador Antônio Carlos Magalhães estar bravo com ele? Porque ele queria que o meu marido pagasse, não sei quantas prestações das dívidas que a prefeitura teria, tinha com a OAS, a empresa deles, e o meu marido, me parece que naquela época, não tinha realmente a verba suficiente para fazer esse pagamento. mas era uma pressão muito violenta, muito forte. E o senador Antônio Carlos Magalhães, naquele momento, poderia fazer algum mal à administração do seu marido, ao seu marido, à vida pública dele? Poderia, porque ele era senador e teria lá no Senado, estavam votando a CPI dos precatórios. Os precatórios, herança torta de Maluf, que o próprio Pita ajudou a forjar. Começou quando Maluf era prefeito e Pita o seu secretário de Finanças. Eles decidiram emitir títulos do município para pagamento de precatórios. Dívidas que a administração pública é condenada a pagar, tanto a pessoas físicas, quanto a empresas. Só que o dinheiro arrecadado com a venda de 6 milhões de títulos no mercado financeiro, não foi todo usado para pagar os precatórios. Uma parte teria sido desviada por Maluf para o caixa da campanha que elegeu Pita. Na CPI, Pita foi defendido pelo mesmo Gilberto Miranda, que tinha levado a ele o recado de Antônio Carlos Magalhães, mandando pagar a empreiteira OAS. Neste voto, e separado, Miranda sustentou que não havia indício do envolvimento de Maluf e Pita na cadeia de felicidade da venda dos precatórios. A aparente mudança de lado do ex-senador tinha um preço. O senador Gilberto Miranda chegou a ser cogitado para ser secretário do prefeito de São Supito. A senhora se lembra disso? Ele pediu. Ele queria muito. Mas o Gilberto Miranda... Aí eu interferi mesmo. Eu interferi. Isso nunca. Se você fizer isso, eu e meus filhos vamos sair de casa. Depois de um turbulento começo de mandato, Pita foi inocentado na CPI e condenado na justiça em primeira instância. Mas o envolvimento nas negociatas da administração de São Paulo acabou por afastá-lo da mulher. A essa altura, depois que ela decidiu falar, os recados do senador Antônio Carlos Magalhães já não intimidam mais Nisseia Pita. Ele chegou a ligar também um dia para minha casa dizendo para o meu marido não deixar eu dar nenhuma entrevista mais. Eu até quero aproveitar aqui e dizer ao senhor Antônio Carlos Magalhães que provavelmente vai ouvir que eu jamais dou liberdade a ele de me proibir de falar. Ele não vai me calar nunca. Aliás, ele e ninguém. Jamais ninguém vai me calar. Só Deus. Gilberto Miranda chegou a pouco nos Estados Unidos, mas não foi encontrado na casa dele em São Paulo. No próximo bloco, a rede de corrupção estende seus tentáculos no exterior e a influência dos aliados nos negócios da prefeitura. Não é qualquer um que comemora 56 anos de carreira. Não é qualquer um que fica tanto tempo na estrada com música instrumental. Mas é claro, também não é qualquer um que tem o talento deste jovem flautista de 75 anos de idade. Espaço aberto para Altamiro Carrilho. Espaço aberto excepcionalmente com Márcio Gomes neste sábado nove e meia da noite. Reviu. Você escolhe a Globo News Exib. Sem fronteiras. O IAM pode estar à beira de uma grande virada. Os reformistas conquistam 70% do parlamento depois de 22 anos de vida da República Islâmica. As possibilidades da democracia no país e no Islã. Reviu. Neste sábado 10 e meia da manhã e 4 e meia da tarde. Mais ideias para o mundo globalizado. As tendências da economia. Conta corrente especial. Todo sábado uma e meia da tarde e oito e meia da noite. O casal Pita tem dois filhos. Vitor, de 25 anos, mora em São Paulo com a mãe. Roberta tem 26 e se mudou para Nova York em julho do ano passado. A sugestão foi de Dona Nisseia que queria preservar a filha do desgaste provocado pelas denúncias contra o pai. Em dezembro, Vitor foi aos Estados Unidos visitar a irmã. De lá, telefonou para o pai e pediu dinheiro. Dona Nisseia conta o que aconteceu depois. Meu marido comunicou a ele que ele fosse no banco tal, que ficaria na rua, não me lembro agora o nome da rua, está no documento, que a remessa estaria indo. Quando o meu filho chegou no banco para receber a remessa, é que ele viu que estava em nome de João Carlos ou quem estava remetendo era João Carlos Martins. E ele ficou com medo e não sabia se retirava ou não. Qual o valor? 5 mil dólares. O documento de que fala a Dona Nisseia é este recibo de retirada. Ele mostra que o pedido de dinheiro que o filho fez ao pai gerou uma complexa operação internacional. O rapaz deveria retirar o dinheiro na agência do Banco Espírito Santo, que tem sede em Portugal. O escritório do banco em Londres acionou a agência de Miami que transferiu 5 mil dólares para Nova York. No comprovante da movimentação do dinheiro não aparece o nome de Celso Pitta. Como ele ficou sabendo que esse dinheiro estava sendo remetido por João Carlos Martins? Porque ele leu o documento. Ele trouxe com ele. Ele conseguiu trazer o documento com ele. Exigiu um passaporte, ele assinou. Ele assinou também a retirada. Então ele pediu uma... A moça já deu essa cópia para ele e ele já trouxe. Aí que eu descobri que então tinha sido João Carlos Martins e está provado que foi mesmo. João Carlos Martins é pianista, considerado um dos melhores intérpretes do compositor Johan Sebastian Bach. Mas ficou conhecido como um dos caixas das campanhas políticas de Paulo Maluf. João Carlos Martins tinha uma empresa de prestação de serviços, a Pau Brasil. Uma investigação revelou que a Pau Brasil forneceu notas frias para empreiteiras que fizeram grandes doações para as campanhas de Maluf de 90 e 92. O esquema originou processos por sonegação de impostos, falsidade ideológica, formação de quadrilha, abuso do poder econômico e fraude eleitoral. As empreiteiras foram multadas e condenadas a pagar os impostos sonegados. A Pau Brasil foi autuada em 17 milhões de reais. João Carlos Martins disse na época que a responsabilidade era de Paulo Maluf, o candidato. Nenhum nem outro pagou a multa. O processo até hoje se arrasta na justiça. Em 92, Paulo Maluf se elegeu prefeito de São Paulo. das dez maiores obras de engenharia realizadas em sua administração, oito foram feitas pelas empreiteiras envolvidas no escândalo das notas frias. O homem que esteve no centro deste escândalo político foi quem remeteu o dinheiro que o filho de Pita pediu ao pai. Isso leva a senhora a suspeita de que exista uma conta conjunta entre o prefeito Celso Pita e o senhor João Carlos Martins? Infelizmente eu não posso dizer outra coisa. Eu suspeito sim disso. E agora eu vou levar esse documento ao procurador da justiça para que seja investigado porque me deixa inseguro em relação ao meu filho. A mulher que hoje denuncia também já foi denunciada. No ano de 97, o primeiro da administração do seu marido prefeito Celso Pita, dona Nisseia teve o nome envolvido no caso que a cidade de São Paulo chamou de Frango Gate. O Escândalo dos Frangos. Uma concorrência pública ainda na gestão de Paulo Maluf. A prefeitura queria comprar frango para as refeições de creches e escolas. Venceu a Sadia que apresentou o menor preço mas logo depois desistiu do fornecimento. Assumiu o negócio a empresa que tinha preço mais alto e por isso ficou em segundo lugar na concorrência. A empresa é a Adoro de propriedade da família de Silvia Maluf mulher de Paulo Maluf na época dona Nisseia prestava serviços para a Adoro vendia frangos para restaurantes e hotéis de luxo de São Paulo garante que não sabia do fornecimento para a prefeitura no primeiro dos dois encontros que teve comigo dona Nisseia disse que foi usada por Paulo Maluf o senhor Paulo Maluf sendo prefeito da cidade de São Paulo ele não precisaria de mim para colocar o produto lá óbvio ele não iria querer ficar nas minhas mãos eu iria saber de uma irregularidade dele mas eles precisariam de me usar para isto no futuro porque eles já estavam vendendo só eu que não sabia além de falta de ética foi uma desnecessário esse sofrimento todo que ele causou para a mulher dele para os filhos dele para os familiares dele a mim e meus familiares e eu fui eu nem indiciada fui a primeira dama de São Paulo diz que agora quem está sendo usado é o marido dona Nisseia fala de estratégias para a eleição deste ano e do relacionamento de Celso Pita com o homem que o lançou na política com a interferência do senhor Paulo Maluf e do filho dele Flávio Maluf na administração de São Paulo hoje em várias áreas em várias áreas infelizmente eu pensei que o rompimento tivesse acontecido eu realmente rompi mas depois eu vim saber que meu marido na ginarras conseguiu realmente conciliar e foi essas razões que fizeram o nosso relacionamento nosso casamento quer dizer o senhor Celso Pita e o senhor Paulo Maluf não tiveram nenhum rompimento é isso? não tiveram nenhum rompimento foi só aparente e até ainda agora eles estão usando de uma estratégia de um falar mal do outro que isso é uma estratégia mas pode ter certeza que eles estão e meu marido então agora virou o que critica infelizmente o atual governador Mário Covas o que me deixa muito triste porque governador nos momentos difíceis das nossas vidas da CPI dos precatórios enquanto o senhor Paulo Maluf viajava o mundo inteiro o senhor Mário Covas governador de São Paulo dona Lina nos recebia no palácio e ia para a imprensa dizendo que não acreditava que meu marido inclusive herdou essa situação toda do senhor Paulo Maluf e me entristece muito ver meu marido atacando o governador gratuitamente A assessoria de Paulo Maluf informou que o ex-prefeito de São Paulo está acompanhando o Globo Repórter desta noite e que vai divulgar uma nota à imprensa depois de analisar o conteúdo das denúncias de dona Nisseia Pita e o pianista João Carlos Martins confirmou agora há pouco por telefone que fez a remessa de 5 mil dólares para o prefeito para o filho do prefeito de São Paulo disse que na verdade tratou-se de um empréstimo e que Celso Pita já devolveu o dinheiro João Carlos Martins negou que tem uma conta conjunta com Celso Pita no exterior você vai ver a seguir medo ou ressentimento porque a ex-mulher do prefeito Pita resolveu contar tudo que sabe sobre os bastidores do governo ele tinha 8 anos em 57 quando o pai o ator Hanfley Bogert morreu de câncer um dos maiores mitos do cinema é mostrado por inteiro por seu único filho Stephen Bogert uma biografia que é ao mesmo tempo um tributo de amor e uma fascinante revelação Milênio com Lucas Mendes nesta segunda 11 da noite o que é desprezado por quem mora numa grande cidade em um lixo urbano é matéria de trabalho de uma televisão vamos falar da experiência da TV Gari que quer transformar o funcionário de limpeza conhecido como Gari aqui no Rio de Janeiro num ambientalista a equipe de produção e reportagem formada pelos próprios Garis também mostra o dia a dia da profissão para os companheiros de trabalho espaço aberto com Caco Barcelos reapresentação nesta segunda 9 e meia da noite sobre as denúncias de dona Nicea Pita o senador Antônio Carlos Magalhães acaba de dizer que nunca ligou para o senhor Pita e nem para a mulher dele disse também que nunca telefonou para o senhor Gilberto Miranda e que nunca fez parte deste abre aspas prostíbulo fecha aspas que é a família do senhor Celso Pita e desafia os assessores do prefeito a provarem o contrário a Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de São Paulo divulgou há pouco uma nota à imprensa a nota diz que dona Nicea atravessa um momento muito difícil e que está tendo delírio de acusações sem qualquer fundamento a nota diz também que dona Nicea foi usada pelo autor da entrevista Chico Pinheiro a TV Globo informa que foi dona Nicea quem procurou o repórter Chico Pinheiro para dar a entrevista desilusão interesses contrariados incerteza do futuro o que estaria movendo a primeira dama a investir tão duramente contra o marido prefeito e seus aliados políticos por que a senhora está contando tudo isso agora por que a senhora está dando essa entrevista justamente por isso porque eu quero que as pessoas saibam que a nossa separação foi em razão desses motivos e não dos motivos que possam vir dizer mais tarde a imprensa enfim a senhora está preocupada com o processo político também com o processo eleitoral estou também tem esse lado porque a minha preocupação também é saber que essas pessoas todas serão candidatas ele não eu acho que ele não é candidato ele está sendo apenas uma pessoa usada de novo mais uma vez para que seja a pessoa que vai apanhar bastante e vai bater no que eles de interesse do senhor concorreça do senhor maluf do senhor do pfl alguém do pfl que saia candidato e acho que a população tem que ficar alerta atenta não esquecer a memória lembrar bem do que aconteceu na administração de paulo maluf e nessa administração para que esses vereadores esses senadores esses políticos não voltem mais a ter chance de uma administração essa é uma mensagem que o senhor deixaria para o leitor de São Paulo como brasileira patriota que sou e quero deixar esse exemplo para os meus filhos de meus filhos deixem esse exemplo para os filhos deles e para a minha família também que eles têm certeza que eu me mantive firme como eu estou me mantendo até hoje representantes do ministério público de São Paulo já pediram uma cópia do Globo Repórter que você acabou de ver o promotor Fernando Capes um dos responsáveis pela investigação da chamada máfia da propina disse que vai convocar a ex-primeira-dama de São Paulo para depor na próxima semana dona Nisseia já está sob proteção da polícia militar paulista boa noite no movimento dos corpos nas batidas nas batidas ritmadas nas cores e fantasias o retrato de um povo as nossas raízes os nossos artistas o teatrólogo e romancista Ariano Suassuna um defensor apaixonado da cultura nacional e a aula espetáculo uma reflexão sobre a formação da cultura brasileira sob a ótica do carnaval popular especial Ariano Suassuna uma aula de Brasil neste sábado 11 da noite o registro completo dos acontecimentos a força de imagens reveladoras a análise profunda dos fatos que podem mudar os rumos da história toda a dimensão da notícia Jornal das 10 de segunda a domingo 10 da noite aos 10 anos ele aprendeu a costurar e modelar gosta de misturar estilos é inovador e radical um legítimo representante dos anos 90 Alexandre Ercovitch você está no mercado internacional você não pode fazer uma cor apostar numa cor que acabaram de apostar o mercado vai estar saturado por exemplo então você tem que olhar para tudo estilo em almanac com Regina Martelli reapresentação na madrugada de sábado para domingo não é qualquer um que comemora 56 anos de carreira não é qualquer um que fica tanto tempo na estrada com música instrumental mas é claro também não é qualquer um que tem o talento deste jovem flautista de 75 anos de idade espaço aberto para Altamiro Carrilho espaço aberto excepcionalmente com Márcio Gomes neste sábado nove e meia da noite reviu você escolhe a Globo News exibe sem fronteiras o IAM pode estar à beira de uma grande virada os reformistas conquistam 70% do parlamento depois de 22 anos de vida da República Islâmica as possibilidades da democracia no país e no Islã reviu neste sábado 10 e meia da manhã e 4 e meia da tarde Start uma série de óperas sobre a história do Brasil para homenagear os 500 anos Palavras Brasileiras um projeto coordenado pelo compositor André Heller Antônio Hermírio de Moraes o empresário e dramaturgo fala de teatro cultura e do nosso país o povo brasileiro é um povo excelente é um povo que trabalha muito é um povo que sofre muito é um povo que reclama pouco pelo que ele sofre uma conversa com o cineasta Ricardo Miranda que trabalha num documentário sobre Câmara Cascudo o mestre do folclore brasileiro Start apresentação Bianca Ramoneda nesta terça 11 da noite A Globo News na internet Digite www.redeglobo.com.br barra Globo News Quem está fora do país acessa a programação ao vivo em tempo real Música 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 Legenda Adriana Zanotto